E fica dividido o patrimônio do casal Miguel Alcântara Prates e Fernanda Santoro Alcântara Prates, meio a meio, ou seja, 50% para cada parte. Bem, já que não é possível uma reconciliação, Miguel e Fernanda, vocês concordam plenamente com os termos do acordo de separação? Sim, seu juiz. Responda que sim. Então, Dona Fernanda Santoro, concorda com os termos do acordo de separação? Responda de uma vez, droga. Eu não posso, eu não posso. Dona Fernanda, a senhora podia falar mais alto, por favor? Afinal, a senhora concorda ou não concorda com os termos do acordo de separação? Não! Então a senhora não concorda com os termos do acordo? Não, excelência. Eu não concordo. Sou louca, irresponsável. Eu queria quebrar a tua cara. Fernanda, você está precisando de ajuda? Não, eu não tenho medo desse sujeito. Acho melhor você ir falar com o Miguel. Como você quiser. Você tem noção do que acabou de fazer? Tenho sim. Eu acabei de evitar um crime, um ato legal. Eu não sou a Fernanda, lembra? Fala baixo. Você vai pagar muito caro por isso, entendeu? Você quer arcar o meu braço? Mauro Prats. Você não viu a Fernanda? Vai largar o braço dela ou eu vou ter que obrigá-la a isso? Nós conversamos depois. Você está bem? Estou. Obrigada. Não, eu não preciso me agradecer, não. Foi o Rubinho antes de viajar e pediu pra eu ficar de olho em você. Se precisar de alguma coisa... Eu aviso. Tá bom. Quer que eu te leve até a porta do céu? Não. Eu ainda tenho que falar com uma pessoa. Obrigada. Obrigada. Tchau, Ana. Miguel. Miguel, eu sei que você não entendeu nada, mas eu posso explicar. Pode. Então por que você não quis se separar de mim? O que o Mauro estava fazendo aqui com você? Vocês estão querendo o quê? Estão querendo me enlouquecer? Estou esperando. Qual a explicação que você vai me dar? Quais são as mentiras que você vai inventar agora? Você está me perguntando coisa demais. Não dá tempo de responder tudo ao mesmo tempo. Não precisa. Eu te conheço muito bem. Vocês estão querendo o quê? Me imprensar contra a parede? Tirar o máximo de dinheiro de mim? É isso? Não. Não, não é nada disso. Eu juro pra você que não é. Aqui o Mauro... O que que tem o Mauro? Eu não posso explicar ainda. Ainda não. Eu só quero que você saiba que tudo aquilo que eu fiz foi por você, Miguel. Para com isso. Você não presta. Você não é gente. Eu sinto o maior desprezo por você. Se você não fosse a mãe dos meus filhos... Que isso? Que isso? Miguel, pelo amor de Deus. Vambora. Isso não vai levar a nada. Você está louco? Não, por favor. A gente tem que conversar. Você tem razão. Não vale a pena falar com essa mulher. Não vale a pena falar com essa mulher.